O caminhão vem para poder, quando vem para as despescas dos camarão, do Celdão e do Batista, aí o caminhão é aqui ó, eles vêm por aqui. Vou bem devagarzinho porque a chuva forma, ó a paisagem é assim ó, tá vendo o areal mole? A chuva forma umas lavaredas, aqui a gente chama lavareda no interior, mas tá molha a areia ó, tá frouxinha mesmo a areia ó. Galera isso aqui tudo é viveiro ó, olha só, tudo é viveiro de camarão, devagarzinho é importante eu não cair. Olha só. Essa moto é bem boazinha de andar na areia viu, agora mata demais viu mano ó, subiu muito viu. Aqui tem um cachorro do Celdão que às vezes ele é valente se ele estiver solto. Olha só galera, tudo é viveiro. Galera esse motor ali que tá dentro ó, que vocês estão vendo, ele é um motor, é um catavento que ele pra colocar o oxigênio dentro da água, pra bombear né. Aí eles, é uma série de processos criar camarão viu. A casinha ali ó. Olha só, quando a gente for, a gente pode ir por aqui também ó, pode ir por aqui só, só que é só areia. Só que é só areia, aí vai, atravessa, aí chega lá no meu amigo, lá no meu amigo. Olha só galera, esse Valdar XR de Aventureira. Olha só como é. Essa moto é do Batista, ó. Olha a dele é uma Bróis. Essa moto é do Batista, é uma Bróis. É uma Bróis. Agora, interessante é aqui pessoal, na minha amiga aqui. Hã? Olha só, aqui ó. A despesca daquele outro lado ali é muito mais cruel viu. Por que pessoal? Olha só. Olha só. A pontezinha que eles passam cheio de camarão viu. Cheio de camarão as barquetas. E um detalhe ó. Eles vêm pegar aqui. É de madeira. É de balsa. Viu ó. A altura, a maré sequinha ó. Entendeu? Ó, a travessia daqui ó. Tá ali de balsa ó. O botezinho. Aí eles vêm de lá pra cá segurando a corda até chegar aqui ó. Esse procedimento todinho viu. Pense. Aqui é o rio Piranji. É o rio Piranji. Vai cagar aí não hein gente. Show hein galera. Olha só como é viu. E ali ó. Tem a outra casinha ali da minha amiga Fatinha. Imagina aí a travessia. Tudo dando um botezinho. Tijolo por tijolo. Cimento. A demora hein. Entendeu? Porque pra ter acesso ali ó. Só vai por aqui ó. Tem que atravessar por aqui. Do outro lado lá. É só viveiro de camarão. Cheio de viveiro. Entendeu? Aquela paisagem da ponte ali ó. Quando a gente passa aqui vê uns viveiros. Tudo é do outro lado. Do outro lado já é capivara. Viu? Do outro lado já é capivara. Tu tá vendo Batista? Não. Não faz assim. Ele vem. Ó Batista. Do outro lado já é capivara. E barro vermelho. Dá um grito Batista mano. Eu acho que não tem despesca não mano. Não tem despesca não viu. Com a maré seca. A despesca é com a maré cheia mano. Olha aí a altura aí. A maré seca mano. A despesca pô. E seca o viveiro. Ah é né. É. Com a maré seca. Seca aqui. Pra poder tirar a água do viveiro. Olha só. É um trabalho viu galera. Agora sim. Também é um lazer viu. Uma casinha dessa. Hã? Tá vendo aí. Quem é o Batista? Tá lá com sua mãe. Que é o maré. Um lazer desse daqui ó. Ele tá vindo de bote. Vou só mostrar como é que é a travessia. Viu galera. Aí pessoal. Tá vindo te pegar é. Não acho que não vou não. Se é ele. Tô. Não mamãe mandou dar o recado. Se fosse o viveiro da fatinha. Mas é dele. Viu. E é desse jeito galera ó. Olha aí ó. Tá vendo. É desse jeito aí ó. Que atravessa ó. Só pra finalizar. Já teve a despesca ou ainda vai ter? É desse jeito. É isso aí galera ó. Tava ali ó. Onde nós estamos agora ó. Tem que ter coragem hein. Fazer essa travessia aqui ó. Imaginem a construção dessa casa aí pessoal hein. Foi em grão em grão hein. Tijolo. Desde manhã que ele estava aí trabalhando. Fazendo a despesca do camarão. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui do outro lado. Pra mostrar pra vocês. Olha aí galera. É um procedimento. É um procedimento galera ó. Imagina aí. Cheio do caçoar de camarão. Tem que ser profissional. Viu. Aham. Olha só. Cheio do caçoar de camarão. Olha só galera. Cheio do caçoar de camarão. Olha aí. Cheio do caçoar de camarão. 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 Rapaz. O batista mandou o engenheiro vir. O homem veio. Deu o recado mesmo ou está mentindo? Ele veio fazer o fio terra ainda Tem que fazer ainda, né, Gi? É trabalho, viu? Desde manhã, né, que estão na luta aí É, desde manhã, desde oito e meia E é desse jeito o clima Isso aí é sua medida Vai ser mandado vir em oito horas ou nove horas Não, uma hora Vai estar lá na Adriana Olha aí E ele lá tomando uma lá em casa de bolbeira Uma hora é uma hora, né, Gi? Eita, e essa bota cheia d'água, hein? Será que é confortável? Tá chamando, gente Tá chamando, gente Camarãozinho Aqui foi uns três meses, foi, Fatinha, de produção Três meses de criação, uns três, quatro meses Dois meses e meio Tirou uns quinhentos quilos Conseguiu tirar uns quilos, mil Ah, ainda tá um coisa Esse tamanho aqui é considerado o quê? Doze Treze Dez Dez gramas, é Show de bola, viu, galera? E o trabalho é assim É muito simples, viu? A gente chega lá no mercado do peixe Vai só comprar, né? E a galera que produz o camarão É trabalhoso, pessoal Muito trabalhoso, viu? Despesca de camarão Olha aí Tudo é camarão, galera Já foi despescado, viu? Ele foi despescado E aí A água daqui Foi toda pro mar Né? Isso aqui tava tudo cheio De camarão Aí Aí quando for Colocar de novo, né? Aí eles Coloca Tira a água do rio Coloca pra cá Através de uma bomba Que tem ali Aí enche, né? E solta As lavas, entendeu? Eles botam aí Dez mil lavas Cinco mil lavas, entendeu? Depende o tanto O tamanho do camarão, né? E aqui quem passa bem É as galsas Viu? Bem trabalhoso, pessoal É Aí passa aí Uns dois meses Dois Dois meses Criando aí O camarão Dando a ração O quilo da ração De cento Dez cento e pouco Real Olha aí, ó Tá aí, ó Ó, esses peixes Tá bom Show de bola Show E esses peixinhos aqui, ó Aqui é uma Não sei que peixe é esse aqui, não Olha só Olha só Olha só o barquinho ali, ó É galera, vida de pescador Vida de Cuidar de viveiro É Trabalhoso Show de bola Valda XRE Mostrando aí A realidade A realidade Um pouco do trabalho Do pessoal, né? Que trabalha aí com Viveiro De camarão, hein? É bem Trabalhoso mesmo, viu? Vai lá Fatinha me dá Pega lá pra mim Camarão Vai embora E aqui é o engenheiro Mora, engenheiro Finalizar aqui Mora finalizar aqui, engenheiro Mostrar como é que faz um fio terra, vai? Só pra finalizar Como é? O dedo, como é? O fio terra? O fio terra Valeu, galera E tinha aí, pessoal Ó, a travessia, viu? Desse jeitinho Dia a dia Da galera daqui, ó E é show, galera Um forte abraço Para todos Tchau